O Sacha tava lá. Todo mundo, ah, agora do Sacha, agora do Sacha, agora do Sacha. Bastou a Larissa levantar o Justiça pela Larissa, a culpa é sua, Sacha. Porque ser humano é cagão, Mônica Fonseca. Principalmente quando tá dentro de reality. Ninguém quer se indispor com o público. Por isso que eu acho que foi bom o Albert ter furado a bolha. Não, pra isso foi bom mesmo. Foi bom pro jogo, Cairo. Sim, concordo. Eu, ó, me lasca. Não sou eu que vou ganhar dois milhões. Não, eu concordo. Se vai ser Flora, se vai ser... Gente, na boa, não muda nada a minha vida. Tô aqui pra falar do reality. Eu quero que o jogo aconteça, eu quero que tenha enredo diferente. Tá muito polarizado. Zé Love, Sacha. Alguém precisava sair pra fazer esse movimento. E eu achei muito bom que isso aconteceu. Porque ele saiu, ele foi lá buzinar no ouvido do Juninho. Ele foi lá buzinar no ouvido do Sidney. Ele foi lá buzinar no ouvido da Flora, da Flor, perdão. A Flor já saiu também. Então vai ter uma movimentação no jogo. Independente de quem sair hoje, acredito que não vai ser o Gui, que eu gostaria muito que fosse, porque eu acho que ele vai ser a pessoa que vai fazer menos falta no jogo. Se sair a Flor, acho que é uma pena. Acho que é uma pena a Flor sair. Justamente porque ela agora tá fazendo aí o movimento meio que sozinha dela, sabe? Até o Yuri G4 lá falando, ai, Flor, você não precisa de grupão pra jogar. Ah, você é uma mulher muito forte, viu? E o Yuri aconselhando a Flor. Então eu acho que a Flor pode ainda ganhar uma simpatia aí nessas últimas horas ainda de votação e conseguir permanecer na casa. Fico meio triste se o Zé Love sair. Até porque já torci aí, já fui uma Zé Lover. Mas já deixei de torcer também porque o Zé, ele parece que tem alguns momentos, ele fica cego, ele não consegue enxergar. Inclusive que o jogo dele muitas vezes foi burro, foi um jogo burro. Ele entregou muita pauta, muita coisa, muito enredo pro Sasha. E, enfim, acho que seria uma pena se o Zé saísse. Porém, pro jogo, eu acho que seria muito bom. A gente vai falar da enquete já já e eu quero saber sua opinião. Por que você acha bom o Zé Love sair? Mas antes, roda os vídeos aí do Albert na casinha da árvore hoje detonando o Zé Love. Detonou o Sasha, detonou a Flora. Ele detonou todo mundo. Porém, quando a Flora se juntou na casinha da árvore, ele mudou um pouquinho de discurso. Mas vamos ver o que disse Albert, o confiável. O Srila só dorme, se contunde e prega coisas bonitas com a palavra, com a voz de locutor dele. Ela tava reclamando que a Sasha colocou ele de maldade. Falou, colocou. Mas ele ficou falando, senhor, de coisa nenhuma. É um direito dele. Ele tá lesionado. Então, eu não podia, porque a pessoa... Tá lesionado, mas pra academia ele não tá, pra piscina ele não tá, pra dançar ele não tá. É, tá indo, né? Tá lesionado porque ele quer. Porque ele se lesiona. Mas, como ele protegeu ela... A prova ele ganhou, lesionado. Eu perdi. Ele protegeu ela. Ela vai defender ele agora. Como é que pode? Eu falei, por que ele não vai lá, chama o médico e pede pra tirar ele do tráfego. Por isso que eu acho que mais um motivo é você voltar. Muito estranho, né? Porque é engraçado, tem pessoas que se identificam com um e tem pessoas que se identificam com outro. E a gente não sabe o número dessas pessoas que estão lá fora, que se identifiquem mais com o que é articulador. Ou com o que é o sincerão, o bruto, mas sincerão... Mas eu não sei até que ponto vai a sinceridade do Zé, viu, Flávio? Desde que é... Porque se ele fosse sincero, eu, sabe, ele trataria as pessoas de outra forma. Sincero é um modo de dizer, quando ele xinga, ele fala... Ele é conveniente, ele é estrategista... Ele é um bom jogador. E as pessoas se escondem atrás dele. Eu nunca me escondi atrás dele. É isso que incomoda ele também. Porque ele sabe que... Não, você não. Entendeu? Você não se escondeu, não. Eu defendi ele, eu fiz estratégias paralelas juntas com ele. Gostaria de continuar fazendo, só que... Eu nunca me escondi. Desde o primeiro dia que eu pensei. Não, você não me escondeu. Só que ele foi uma pessoa que eu tive empatia, assim, quando eu conheci. E conversei com ele. Falei, cara, você parece um cara tão legal, meu. Não, eu tô bem chateado com ele no aspecto pessoal. Eu pensei que ele fosse uma pessoa mais... Deixa eu tentar usar um adjetivo certo. De bom senso. Ele não tem bom senso. Ele só mira o jogo. O jogo, o jogo, o jogo, o jogo. Ele é ganancioso no jogo. Tanto é que eu voltei fazendo... Ele é ganancioso e ciumento. Foi um negócio de sorte, universo, e eu voltei a fazer... Ele é ganancioso e ciumento no jogo. Se você sair do controle dele, ele já muda com você. E ganancioso. Eu perguntei agora das ovelhas para os meninos. Fiquei conversando com eles e eu sei que ele tá de olho. Falei, acostume-se que eu vou sempre conversar com todo mundo. E a gente vê aí, né, o Albert fazendo o seu esporte favorito nesse momento do jogo, que é tentar ali dar uma queimadinha no Zé Love nas conversas com a Flor. Inclusive, eu acho que ele... Vocês vão ver daqui a pouco. Ele falou do Sacha também, tá? Que espera que tanto o Zé Love quanto o Sacha vazem do jogo. É lógico. Se os dois são os favoritos, é óbvio que ele vai querer isso. Mas, de certa forma, o Albert, que não é bobo nem nada, sabe que quando ele fica pontuando nessas conversas os erros, os defeitos do Zé Love, ou como ele também já pontuou e pontua os erros e defeitos do Sacha, ele espera que isso vai entrando um pouco na mente do público, mas aí que entra aquela questão que eu te falei. Eu acho que às vezes é um pouco tarde. O Albert teria todo o meu respeito, não que não tenha, tá? Mas eu digo assim, né? Não que não tenha, né? O cara chamou ele de traíra na live hoje. A Adriane Ribeiro deve estar felizassa assistindo a live. Mas não é isso. Eu estou falando ali no jogo. Aqui na vida pessoal, eu não conheço ele. O Albert deve ser uma pessoa maravilhosa, mas não estou falando isso. Só que ali... Não, a gente fala de jogo. Só que ali, se ele pega e tem essa coragemzona toda que ele está agora, super corajoso, há um mês atrás, pode ser que ele tivesse torcida.